Música Enéas, eu tô vendo a sua filha ali na plateia E eu me lembro que a primeira vez que você vê o programa Eu tava até comentando ainda há pouco Que ela era uma garotinha vestidinha de vestidinho de veludo, gola branca Sapatinho de boneca E agora já tá uma moça Com que idade você tá? 17 Tá com 17 anos já Gente, e eu tô notando o seguinte, você encurtou a barba? Não, tá só escovada É, em homenagem ao seu programa, escovei Deu uma escovada? É, escovei A impressão tinha que ela era mais... Já queria esse povo, vai rolando E aí E aí